Mas, tem você aqui. A educação é o caminho certo do desenvolvimento de um país, de um estado, de uma cidade. E ele sempre prezou e zelou para as escolas terezinenses. Então, essa falta que os piauienses têm dessa pessoa com o olhar de gente, o gosto pelo bem feito em relação à educação, que para ele não era uma prioridade, era a prioridade. E é assim que a gente quer continuar, ele está vivo. Os sonhos deles estão aqui. São os nossos sonhos de desenvolvimento do Piauí, de desenvolvimento da educação, uma educação de qualidade e de excelência para todos os bem-puxos nossos. O mês de aniversário de Terezinha é mais duro para a senhora acompanhar isso? Com certeza, porque era o mês que ele mais gostava. É um mês de festividade, de ambientes culturais, passeio ciclisto, do copo e do bolo, a entrega da medalha do conselheiro Saraiva. Então, era um mês de erventos, que passava por mês de setembro. Então, esse mês é como se fosse o aniversário dele. Não só da cidade, a história de Firmino se mistura com a história de Terezinha. É uma história de amor, de paixão, de muita dedicação. E todos vocês sabem disso, como ele se dedicou para essa cidade em todos os setores. Por exemplo, na cultura, na educação, na mulher, em todos. Você acha que a prefeitura deveria fazer alguma homenagem ao prefeito? Bem, isso é uma decisão deles, né? Eu estou fazendo a minha homenagem. A minha homenagem é que eu vejo que ele está presente em todos os campos aqui da cidade de Terezinha. Então, essa é a minha homenagem. Uma homenagem merecida. Uma pessoa que era brilhante, inteligente, entusiasta. É essa pessoa que eu quero que todos lembrem. A ligação dele, Terezinha e Firmino. Firmino e Terezinha. Terezinha está em mim e Terezinha está em você. Que foi uma das campanhas que ele fez no aniversário de Terezinha. Uma campanha belíssima, que eu me lembro muito. Terezinha está em mim e Terezinha está em você. E parabéns, Terezinha, pelos seus 169 anos de idade.